Música Vamos de estrelas na noite, o mar inteiro, o mar legal Nós não tememos o vento a sorte, a nave louca vai nos levar Nós não tememos o vento a sorte, a nave louca vai nos levar Vamos de estrelas na noite, o mar inteiro, o mar legal Vamos de estrelas na noite, o mar inteiro, o mar legal Nós não tememos o vento a sorte, a nave louca vai nos levar Nós não tememos o vento a sorte, a nave louca vai nos levar Nós não tememos o vento a sorte, a nave louca vai nos levar Nós não tememos o vento a sorte, a nave louca vai nos levar A nave solta no mar A nave solta no mar Nós não tememos o vento a sorte, a nave louca vai nos levar Nós não tememos o vento a sorte, a nave louca vai nos levar A nave louca vai nos levar Nós não tememos o vento a sorte, a nave louca vai nos levar Nós não tememos o vento a sorte, a nave louca vai nos levar Nós não tememos o vento a sorte, a nave louca vai nos levar Nós não tememos o vento a sorte, a nave louca vai nos levar